Inteligente, com planta flexível e integrado ao passeio na rua, o Smart carrega o conceito da Pedra Branca. Definimos como missão da nossa empresa melhorar as cidades para as pessoas. Acho que o que está nos unindo a todos aí é realmente conseguir entregar um lugar diferente, um lugar que possa transferir esse sentimento de acolhimento. Cidades para pessoas. Oferecimento Pedra Branca. Cidade sustentável. Se a cidade é planejada de forma funcional e propõe a relação do público e privado, o desenho do prédio apresenta soluções que reforçam o conceito. O sistema de janela panorâmica é um exemplo de integração, além de ajudar na ventilação, e iluminação. Outros itens inteligentes do projeto. Sistema de abertura de porta, gerador de energia, vasos sanitários com dupla descarga, sistema de aquecimento de água com placas solares, bicicletário. O interior tem plantas flexíveis que se adequam ao tamanho da família. Esse apartamento foi muito bem resolvido em todas as suas possibilidades, que ele tem três tamanhos. E nesse aqui, de 64 metros quadrados, a gente fez o melhor possível para uma pessoa de um nível excelente, que a gente imaginou assim, com um filho ou dois, com um gosto muito bom, que gosta de coisas boas. A novidade do Smart é que ele vem com uma churrasqueira elétrica. A palheta aqui usamos os caques, os tons de bege, todas as variedades, cinza, bege, marrom, e com uma pincelada de cor. Aqui usamos o verde e o azul, numa poltrona e num quadro, para dar um pouco de vivacidade, porque afinal moramos numa ilha, não é? É uma cor, né? No espaço. A base dos tons do apartamento é sóbria e neutra. As cores surgem nos detalhes e composições. Fica a dica da Kátia, espaços pequenos exigem cautela em relação à cor. O painel e o espelho é bem importante também. É, o que amplia, rebate a luz e dá uma leveza, né? O espelho, hoje em dia o espelho é um elemento que não é caro, pode-se até dizer barato em relação a outros recursos de decoração, o que na década de 70, 80 e 90, até 90 já não tanto, se usava quadro do rodapé ao teto, deu uma recuada. Já não se usa mais tanto quadro. Tanto. Então se usa agora, assim, as paredes mais calmas, não é? E usa muito, assim, espelho, revestimento de papel de parede, revestimento de painel de madeira. E se a pessoa tem, assim, as suas fotos, suas gravuras, se concentra isso numa parede só. A mesa de jantar tem seis lugares e uma solução versátil. Se pode usar como recurso para fazer mais lugar no pequeno living, as poltronas de cabeceira serem diferentes, serem maiores, serem um pouco mais cômodas. Para poder puxar aqui para a salinha, quando quiser servir para a salinha. Então vai ter uma dupla função, assim, né? Vai ter dupla função. Em cozinhas integradas, os eletrodomésticos e os acabamentos devem ser elegantes e na mesma tonalidade dos acabamentos da sala. Eu sempre dou esse conselho. A lâmina que é usada na cozinha deve conversar com a lâmina que for usada na sala, para ficar a mesma linguagem. Porque se eu usasse tudo marronzinho aqui, tudo bege aqui, e uma cozinha brancona, aquilo lá fica um corativo. É, então é gritar, né? É, aquilo fica muito diferente, muito asséptico. Então eu acho que tem que integrar. Essa opção de colocar a torre com os equipamentos bem voltado para cá foi uma escolha tua também, dentro dessa nova linguagem que é da integração e de que a cozinha faz parte hoje do centro da casa, né? Eu poderia escolher aqui, essa torre ou a churrasqueira. Eu penso que como o micro-ondas e o forno vai ser mais usado que a churrasqueira, então eu botei mais perto, né? Se vai tirar uma coisa do micro, uma coisa que vai esquentar, já está à mão, já põe na mesa. E por ser um equipamento bonito também. Pois é, né? Porque a cozinha é sofisticada hoje em dia, né? É, porque é uma cozinha sofisticada, limpa, prática. Eu não uso mais azulejo na cozinha, não há necessidade disso. Então eu aconselho assim também, nesse prédio não vai ter, a pessoa pode optar por isso, né? Então na cozinha não precisa ter azulejo, basta que a pintura da cozinha acompanhe a pintura da sala, porque a área molhada é muito pouca. Então basta botar uma faixa de granito onde está a pia, a cuba e a torneira. E lá onde está o tanque e a máquina. Esse lavabo, na verdade, ele vai fazer a dupla função, de lavabo e de banheiro desse quarto. Porque a gente optou para fazer um quarto de criança, mas poderia ser um escritório, uma mini salinha de TV, uma biblioteca, e aí cada um, o dono vai fazer isso. Mas como a gente imaginou uma jovem família, já botamos um quartinho para seduzir quem tem um filhinho. O quarto de 10 metros quadrados acomoda todas as necessidades da criança. O armário com porta de correr favorece a circulação. Destaque para as duas estampas de papel de parede. A suíte do casal, com 14 metros quadrados, tem clima acolhedor. A sugestão é de um armário menor, mas pode ser planejado um roupeiro em L. E você tem a pitada da Kátia, né? Olha a mesa. Ah, tá bom. No detalhe, né, Kátia? É, para saber que também, aqui também é para receber. É isso mesmo. Muito obrigada. Parabéns por mais um projeto, né? Obrigada. 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 Obrigada.